Nesta terça-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 22 graus e a máxima para hoje é de 36 graus. Gente, 22 graus de mínima em plenas 5 horas da manhã, ou seja, às 5 da manhã já estava calor aqui em Três Lagoas. Vamos dar uma voltinha aqui em Três Lagoas, aproveitar as imagens que o nosso cinegrafista fez, porque, olha, gente, por volta das 7 horas da manhã já estava registrando aí 27 graus. Então, olha só, Três Lagoas, tempo aberto aqui, né, tempo firme, nenhuma nuvem no céu, está muito quente. Como eu disse para vocês no início já, o dia amanhecendo já estava quente aqui na nossa cidade. Então, se você está vindo para cá, já prepara porque, ó, está muito calor. E, olha só, como vocês sabem, essa onda de calor continua até a semana que vem. Então, já prepara aquele kit de calor que nós sempre falamos aqui, né, aquela garrafinha de água ou protetor solar. E na hora de dormir, gente, coloque. Coloque uma bacia de água no seu quarto ou molhe uma toalha, né, e coloque no seu quarto também, porque vai te ajudar a respirar melhor. E você que pode, evite sair nesses horários, né, a partir das 10 da manhã, é se expor ao sol porque está quente. E nós, Três Lagoenses, que já somos acostumados, não estamos aguentando, eu fico imaginando o pessoal que passa por Três Lagoas, viu? Mas, olha, vamos saber como que fica o tempo amanhã aqui na nossa cidade e também nas demais cidades da região leste. Vamos saber como, ó, mínima de 22 graus e máxima de 37. Vocês viram que hoje a máxima é 36. Amanhã a máxima já é 37 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 37 também. Água Clara, mínima de 21, máxima por lá 37 graus. Vamos saber, hein, a parecida do Tabuado, mínima de 23 graus e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 38 graus. Inocência, mínima de 21 e máxima de 37 graus. Fernando Moraes.